E aí, a nuvem tá tampando. Vai lá. Vai. Vai, vai. Vai. Não dá pra entrar. Vai aqui, vai aqui. Aqui, aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá. Espere um pouco. Espere um pouco. Vai, vai, vai. Ok. Tem que botar o corpo pra trás. Bota o corpo pra frente, que você vê. Uhul. Isso, vai. Espere ele agora, deixa ele descendo. Espere. Segura na corda. Aí. Vai descendo. O Rui Parim vale pra vocês verem esse negócio. Fica aqui, ó. Não sai daqui. Aí, aí. Vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá muito perto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, para ajudar! Vamos, para ajudar! Aquela vez que a gente veio com o Giovanna, a gente veio aqui, né? Fechadinho! Aquela vez que a gente veio com o Giovanna e viemos aqui, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, não é bom. Mas a mão do chão, sempre a mão e a mão do chão. Olha o chão. Ah, espera, Igor. Olha lá o trem passando na ponta lá, lá. Cuidado aí. Vai, 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 pode pisar ali. Nossa, ele está sajando tudo, né? Uhul, né, chegou o topo. Uhul. Esse é o primeiro pico. Batei, batei. Ih, está muito bonito. Olha lá a espalda que está. Aham, você viu? Está fazendo o resto dele. Vem, Tonya. Vem, vem. Vai, Otani. Dá a mão. Aqui, ó, dá a mão aqui, ó. Otani. Você vai também. Uhul. Primeiro pico do Otani. Primeiro pico do Otani. São dois anos, bateu o recorde. Estamos aqui no pico do Rostidinho. Vocês não vão estar escutando nada aí, mas... Estamos aqui. Eu, o Otani e a Diana. Oi, Leon. O Anderson aí. O Anderson. Deve ser. Encontramos esse pezinho aí, perdido, ó. Ah, cadê o trem? Cadê o trem? Está vendo lá? Vamos ver uma visão ali. a gente. Pega um pouco, não. Onde está? A gente está escuro, ó. Levanta. Sim, sim. Vamos ver. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Tá vendo, né? Olha 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 A gente vai fazer um bem de ter Ai 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 Aqui Vamos fazer um bem de ter É, agora ele deu certo Ei, beleza? Cuidado aí, Helena Ai, precisa se arrastar, fica de pé, vai, vai Fica de pé, fica de pé Olha aí Olha aí Vai ser de trilha ali, ó É, fora que eu vou ter que dublar tudo disso É, fora que eu vou ter que ver Olha aí 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 Olha aí